Os dias vão chegar, com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria, é o som que irradia, felicidade. 2019, o ano da vitória, com a educadora a gente vai. Junto escrever a nova história. 2019, mais amor no coração, com a educadora a gente faz. A cada dia, nova emoção. É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria, é o som que irradia, felicidade. 2019, o ano da vitória. Com a educadora, com a educadora a gente vai. Junto escrever a nova história. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria, é o som que irradia, com a educadora a gente vai. Juntos escrever a nova história. A gente vai. 2019, mais amor no coração. A rádio educadora faz. A cada dia, nova emoção. A cada dia, nova emoção. Educadora CYK 531, ondas médias, mil e vinte kHz. CYG 852, ondas tropicais, dois mil trezentos e oitenta kHz. Na internet, educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular. Mais um campeão de audiência. A voz do povo, com Ivan Schutzer. Educadora. No ar, a prestação de serviços mais importante do rádio. A voz do povo. A apresentação, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Opa, são dez horas e vinte e nove minutos. Agora, dez e vinte e nove. Bom dia, amigos. Nós estamos retornando ao microfone da educadora na manhã desta quinta-feira, 29 de novembro de 2018. Agora, para o A Voz do Povo. A voz do povo autêntico. A voz do povo legítimo. O mais antigo programa do rádio limeirense, quiçá, do Brasil. Você sabe que Limeira está ligada na educadora. E a educadora está ligada em Limeira. Essa é uma via de mão dupla. Limeira está ligada na educadora. E a educadora está ligada em Limeira. Como é que a educadora está ligada em Limeira? A educadora está ligada em Limeira, trazendo os problemas, por exemplo, da nossa cidade, para a gente debater aqui, para a gente discutir, para a gente tentar encontrar uma solução para os problemas da população, que afligem a população da nossa cidade. A educadora está ligada em Limeira quando divulga os acontecimentos importantes, interessantes, relevantes, felizes também da nossa cidade, porque não os bons momentos e os momentos nem tão bons assim. Por isso que Limeira está ligada na educadora e a educadora está ligada em Limeira. E eu começo o programa falando exatamente disso. Uma ouvinte nossa, dia desses, entrou em contato comigo e pediu para a gente ver. Ela disse que estava com um problema, não estava encontrando um determinado medicamento. Ah, eu não estou achando esse medicamento, eu não consigo comprar, é muito caro, eu não posso ficar sem esse medicamento, né? Eu não vou dizer o nome dessa amiga e os nossos amigos ouvintes vão entender o porquê. A princípio, o que eu pensei? Eu pensei que fosse um desses tantos medicamentos aí que estão em falta na rede pública de saúde aqui da nossa cidade. Vira e mexe, falta um aqui, falta outro ali. Esse faltou por aquele motivo, aquele outro por outro motivo. Teve uma razão, sempre tem uma razão, sempre tem um motivo, né? Para que remédios não estejam presentes aí nas farmácias da rede pública, né? Eu, a princípio, imaginei isso, mas não é nada disso. Não é nada disso. Então, é por isso que eu não vou dizer o nome da amiga aqui, porque eu preciso dizer uma coisa importante para ela e para as pessoas que se utilizam desse medicamento. O medicamento é o Venaflon. Repito, essa nossa amiga ouvinte entrou em contato conosco, disse que não estava encontrando, disse que esse remédio é caro e que ela não pode ficar sem ele. Então, ela pediu a ajuda da gente. Muito bem. Aí, eu fui atrás de informação sobre esse tal de Venaflon. Eu não sabia que remédio era esse, para que servia e tal. Eu fui buscar a informação, que é o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que, quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente tem que saber, minimamente, saber do que está falando, né? Aí, eu fui buscar a informação sobre esse medicamento. E o que eu encontrei? Eu encontrei uma nota da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria do Estado aqui de São Paulo da Saúde, Coordenadoria de Serviços de Saúde, Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital, Comissão de Farmacologia, uma nota técnica, uma nota técnica desta Comissão de Farmacologia, dirigida às unidades dispensadoras de medicamento, ou seja, às farmácias da rede pública de saúde, né? Assunto medicamento Diosmina mais Esperidina, Vou ler a nota técnica aqui, porque é importante. Diz assim, Após uma revisão técnica na grade de medicamentos adquiridos pelo Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital, o DGAC, para dispensação nas unidades de especialidades, verificamos que o medicamento com o princípio ativo Diosmina mais Esperidina não possui evidências clínicas que comprovem as suas indicações e também não faz parte da Rename. Portanto, estamos descontinuando a dispensação dos medicamentos que possuem este princípio ativo. E aí dá a lista dos medicamentos, que é qual? Daflon, Flavênus, Flavonide, Venaflon e Venovas. O Ministério da Saúde, continuando a nota técnica aqui, o Ministério da Saúde, em nota técnica, informa que os produtos foram considerados como tendo um desfavorável risco-benefício tendo um desfavorável risco-benefício tendo um desfavorável risco-benefício Eu vou repetir a história. Esse parágrafo aqui é importante, ó. O Ministério da Saúde, em nota técnica, informa que os produtos foram considerados como tendo um desfavorável risco-benefício devido a falta de eficácia comprovada Para o tratamento das vasculopatias, o SUS disponibiliza os medicamentos ácido, acetil salicílico e varfarina. O SUS disponibiliza os antibióticos amoxicilina, azitromicina, benzilpenicilina, benzatina, benzilpenicilina, procaína mais potássica, cefalexina, ciprofloxacinal, sulfametazol, sulfametoxazol, sulfametoxazol, mais trimetoprima, não é mole não, gente, mas a gente vai tentando aqui. Além de analgésicos, dipirona, sódica e paracetamol, anti-inflamatórios, ácido acetil salicílico, ibuprofeno, dexametasona, prednisona. Rapaz do céu! Bom, os medicamentos são padronizados mediante análises técnico-científicas e a partir das melhores evidências disponíveis e esse processo é fundamental para a disponibilização de medicamentos eficazes, seguros, que proporcionem a formação, proteção e recuperação da saúde da população. E aí, o presidente da Comissão de Farmacologia assina essa nota técnica e também o diretor técnico de saúde, substituto, assina esta nota técnica da Secretaria do Estado da Saúde. Ou seja, em outras palavras, por isso que eu não falei o nome da nossa amiga aqui. Essa nossa amiga que entrou em contato conosco e pediu para a gente uma ajuda porque ela precisava desse medicamento Venaflon, ela disse, olha, esse medicamento eu não estou encontrando na rede pública, ele é muito caro e eu não posso ficar sem. Ela disse isso para nós aqui, né? Aí eu fui atrás do medicamento e encontrei essa nota técnica dizendo que esse medicamento ela não encontrou por quê? Ela não encontrou por quê? o medicamento não está mais sendo fornecido pela rede pública. E por quê? Porque ele tem um desfavorável risco-benefício devido à falta de eficácia comprovada. Ou seja, minha amiga, a nossa amiga ouvinte aí que nos mandou esta mensagem falando desse medicamento, minha amiga, procure o seu médico, diga para ele que este medicamento não está mais sendo fornecido na rede pública porque não foi possível comprovar a sua eficácia. Ou seja, de repente você está tomando um medicamento que não tem resultado, não vai te beneficiar viu? Não vai trazer benefício para você. Quer dizer, de repente você está com um problema de saúde, né? Está tomando um medicamento para combater um determinado problema de saúde e esse medicamento que você está tomando não está fazendo devido efeito ou não está fazendo efeito nenhum. Viu? Então, é isso que eu tenho para dizer aqui para a nossa amiga ouvinte. Por isso que eu digo, Limeira está ligada na educadora e a educadora está ligada em Limeira. A gente está aqui para prestar serviço, para trazer informação de qualidade, com credibilidade. Viu? É. Limeira está ligada na educadora, a educadora está ligada em Limeira. Aí o nosso amigo Vendor Amin manda aqui no WhatsApp da educadora uma mensagem dizendo assim, e foi bom que ele mandou essa mensagem aqui. Ele diz assim, bom dia, Ivan, acho estranho que a equipe de reportagem da rádio educadora não pôde entrar no barracão da FEPASA para fazer uma reportagem a respeito de incêndio que lá ocorreu, entre aspas, ele coloca, por motivo de segurança. Mas, uma equipe de TV regional lá esteve ontem, entrou no barracão cheio de escombros e sem nenhum equipamento de proteção e segurança. Se eles podem, porque vocês que trabalham em uma rádio da cidade onde ocorreu, o fato não pode. não é legal, mas no mínimo imoral. Abraço, Ivan, o Vendramin lá do Parque Porto. O Vendramin, você dá uma oportunidade muito interessante de a gente tocar nesse assunto, porque, veja você, aparentemente nós estamos diante, aparentemente, eu estou dizendo aparentemente, aparentemente nós estamos diante de um fato corriqueiro, um fato sem muita relevância, pelo menos diante daquilo que a Prefeitura nos diz, a Prefeitura disse que houve um incêndio lá no cafofo da Secretaria da Cultura, no prédio onde era a estação ferroviária antigamente. Muito bem, há um princípio de incêndio lá, provocado, criminoso, alguém que provocou, alguém que andou lá, talvez para furtar alguma coisa, para tirar algum proveito, botou fogo lá e tal, mas não queimou nada, não teve prejuízo nenhum, não teve problema nenhum, ah, mas há um abalo no edifício, olha, aquele prédio, quem conhece aquele prédio, aquele prédio foi construído em 1876, em 1876, você tem noção do tamanho que era o tijolo, que era feito em 1876 para fazer aquele prédio, o tamanho de cada tijolo, não é esses tijolinhos que tem hoje, não, era um prédio reforçadíssimo, estrutura, estrutura para durar anos, ele já tem 142 anos e está lá de pé, firme e forte, mas a prefeitura falou que, olha, há um risco lá, há um risco de desmoronamento, não pode entrar, vocês não podem entrar, outras equipes de reportagem já tinham entrado, e aí você tem razão, ô Vendramim, veio uma equipe de uma TV regional aqui em Limeira e entrou, entrou lá, entrou no novo local onde estão sendo levadas as obras que estavam no Cafofo, né, entrou lá também, lá na, lá também a gente não podia entrar por problema de segurança, e outras equipes entraram, então, esse é um fato aparentemente banal, ah, pegou um foguinho lá, mas não queimou nada, não estragou nada, não tem importância, por que que a equipe da educadora não pode entrar nem aqui e nem lá, enquanto outras equipes de outras, equipes de reportagem entraram? Não é estranho? Você estranhou, Vendramim, e com razão, o seu estranhamento foi um estranhamento provocado por uma justa razão, e nós também estranhamos muito isso, por que que a equipe da educadora não pôde entrar? Não foi permitida a entrada. Ah, por questões de segurança, ora, outras equipes entraram, e os trabalhadores, nós fizemos imagens, os trabalhadores da empresa contratada pela prefeitura que estavam retirando o material de lá de dentro da da estação ferroviária, não deram a ele, se havia risco de desmoronamento, se havia risco para qualquer pessoa que entrasse lá, por que que aquele pessoal não estava com equipamento de proteção individual? Que se usa normalmente nessas, nesses momentos, né, para, 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 que não haja um acidente com alguém, não machuque alguém no caso de um acidente, eles estavam trabalhando sem nenhum equipamento, então, que raio de segurança é esse? Que raio de motivo de segurança é esse que impediu a entrada da equipe da educadora? Olha, parece um caso banal, aparentemente é um caso banal, esse negócio do incêndio lá da, da ferroviária, esses daí eram os funcionários que estavam trabalhando de uma empresa contratada pela prefeitura. Vê se eles estavam com capacete, com equipamento de proteção individual, não, não estavam. Ora, mas não tinha problema de segurança lá? Então, colocaram esses funcionários em risco, a integridade física deles em risco? Não deram a eles o equipamento necessário? São coisas estranhas mesmo. O seu estranhamento, Vendramim, é o nosso estranhamento também. Nós também estranhamos esse tipo de comportamento para com a equipe de reportagem da educadora nesse episódio em particular. Nesse episódio em particular. Todos os outros veículos de comunicação foram autorizados a entrar, fazer imagem, fotografia, escrever, falar, tá tudo bem, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, não tem problema nenhum, já foi tirado daqui, já foi levado para lá. Por que a educadora não pôde? Se está tudo bem, se está tudo bem, não houve problema lá na estação ferroviária, nada sério, nada grave. Ah, já foi tudo transferido para lá, já está tudo bem, já está tudo bem, não houve perda nenhuma. Ora, se está tudo bem, por que a educadora não pode falar disso, não pode entrar, não pode ver, não pode constatar. E só a educadora é motivo de estranhamento para o nosso ouvinte, que é o caso do Vendraminha que manifesta o seu estranhamento, eu já manifestei o meu estranhamento, mas acontece que eu já estou acostumado com esse tipo de comportamento do poder público aqui de Limeira com a educadora. A educadora sofre restrição a todo instante, a todo momento, em todas as situações. De toda sorte. As respostas dos questionamentos que fazemos vêm sempre vagas. É esse tipo de comportamento que o poder público tem tido para a Cônia. Por exemplo, nós perguntamos aí, aproveitando a oportunidade, qual é o convênio que o município tem com essa empresa concessionária do Serviço de Ferrovia, a LL, qual é o convênio, que tipo de convênio tem? É um convênio? É uma sessão? Como é que é? Foi doado? Que tipo de convênio tem para que a prefeitura fique com esse prédio aí da estação ferroviária? Qual é o tipo de convênio que tem com essa empresa? Nós perguntamos isso. Não teve resposta. Eles não responderam para a gente. Nós perguntamos quanto custa a manutenção desse prédio que não serve para nada para criar rato e até outro dia ser cafofo da Secretaria da Cultura. Era para tudo que servia. Era cafofo da Secretaria da Cultura e criava rato e permitia a entrada lá de todo mundo que quisesse, todo mundo que fosse fazer o que pretendesse e por aí vai. Nós perguntamos quanto custa para a municipalidade? Uma municipalidade que corta farmácias. Cortou 17 postos de distribuição de medicamentos. Uma municipalidade que cortou as viagens das pessoas portadoras de deficiência as pessoas deficientes, seja física, seja deficiência intelectual, quando dá obrigatoriedade do remanejamento desse processo que teve um vício de origem apenas e tão somente o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal, homologado pela Câmara Municipal, concedendo tarifa grátis no transporte coletivo de Limeira para pessoas com deficiência, quando dá renovação desse processo, ah não, precisamos cortar, não dá, porque não sei o que, não dá para deixar do jeito que está, é muita coisa, precisamos cortar, tudo é corta daqui, corta dali, corta o pãozinho, corta o lanchinho dos idosos na terceira idade, corta isso, corta aquilo, corta ali, corta a colar, porque o município está passando por um momento difícil, dificuldade financeira, etc e tal, então cabe a pergunta, quanto custa esse prédio para a municipalidade para ficar criando rato e servindo de cafofo da Secretaria da Cultura, apenas e tão somente, mais nada, devolve esse troço para a ferrovia logo, quanto custa? Não responderam também, não responderam também, então se o estranhamento é o meu estranhamento, o Vendramim é o estranhamento de todos nós, porque esse tipo de comportamento com a rádio educadora, eu quero crer, eu quero crer, imagino eu, que esse tipo de comportamento do poder executivo para conosco, é porque nós temos uma postura bastante crítica em relação ao poder executivo, ao governo que aí está, a esse pessoal que está no poder aqui em Limeira, a gente tem um olhar crítico, uma postura bastante crítica, que é o que devemos fazer, que é o que nos compete, que é o que o nosso ouvinte quer de nós, porque se a gente ficar aqui passando a mão na cabeça de todo mundo, babando o ovo para todo mundo, puxando o saco, já vou falar logo português, claro, aqui para todo mundo entender, para não ter a menor dúvida, se for para a gente ficar aqui puxando o saco de poderoso, nós não vamos servir para o nosso ouvinte, não é isso que o nosso ouvinte quer de nós, o que o nosso ouvinte quer de nós é que a gente seja crítico, sempre que necessário, será que é por isso? Eu quero crer que é por isso, não vejo outro motivo, por que a educadora não pode entrar aqui nem lá quando todos os outros entraram? Quero crer que é por isso, porque a educadora mantém uma postura, um comportamento crítico, não é? outro motivo não vejo, outro motivo não vejo. Agora, tudo bem, deixamos de dar uma informação melhor para o nosso ouvinte, nesse caso, deixamos de trazer uma informação mais detalhada para os nossos ouvintes, nesse caso em particular, mas tudo bem, não tem problema não, a gente continua o nosso trabalho, e não vai ser isso que vai nos impedir de dar prosseguimento, de dar andamento, de dar continuidade ao nosso trabalho, não pense você que vai ser isso, não, isso não vai nos fazer esmorecer de maneira nenhuma, muito pelo contrário, tem um ditado popular, eu gosto muito dos ditados populares, os ditados populares são muito sábios, o povo é muito sábio, tem um ditado popular que diz que aquilo que não nos mata nos fortalece, não é? Aquilo que não nos mata nos fortalece, então, mais um episódio para a gente sair fortalecido. São 10 horas e 50 minutinhos, agora, quer ganhar até 5% de desconto no combustível? Quer? Ah, se você quer ganhar até 5% de desconto no combustível, fique sabendo que é muito fácil, é muito simples, viu? é só baixar o aplicativo, abastece aí da Ipiranga, fazer o seu cadastro e pronto, você ganha até 5% de desconto no etanol e na gasolina, sabe onde? No posto TENIOR, ali na Avenida Major Levi, em frente ao Limeirão, no posto Colinas de São João, no Anel Viário, ao lado da concessionária Chevrolet e no posto Modelo, na rotatória do Covabra, bem no Centrão de Limeira, é combustível, com até 5% de desconto, é só baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro e aproveitar etanol e gasolina com até 5% de desconto para pagar em dinheiro no cartão, baixe o aplicativo, o aplicativo é o Abastece Aí, da Ipiranga, faça seu cadastro e aí aproveite as vantagens Ipiranga no posto TENIOR, ali na Avenida Major Levi, em frente ao Limeirão, no posto Colinas de São João, no Anel Viário, ao lado da concessionária Chevrolet e também no posto Modelo, na rotatória do Covabra, bem no Centrão de Limeira, combustível com até 5% de desconto. A prestação de serviços mais importante do rádio, a voz do povo, Ivan Schutzer. Sônia do Cernay ligou para retratar concerto de Natal de 2 do 12, é no domingo e não sábado como foi divulgado. Ivan, você falou alguma coisa sobre isso? Eu falei, tenho falado aqui do concerto de Natal e eu acho que eu falei a data certa, porque aqui não tem como errar, está tudo escrito no papel aqui, é só ler, deixa eu pegar aqui o papelzinho para falar de novo aqui, estão mandando uma mensagem para mim aqui, essa mensagem para mim aqui no WhatsApp do educador, dizendo que alguém, talvez a informação tenha saído equivocada, olha, se equivocada foi, eu tenho certeza que não foi por culpa minha, porque eu li o texto que cá estava, deixa eu achar ele aqui, no meio da minha papelada, que eu faço uma bagunça na minha papelada aqui, mas eu acho, é uma bagunça isso aqui, rapaz, eu não sei como é que eu consigo me, eu não sei como é que eu consigo apresentar um programa de rádio no meio dessa bagunça que eu faço aqui, mas eu consigo, aqui ó, é, eu vou ler aqui, a escola Senai Luiz Vargas, Sesi, Cate, Mário Pugliese, nosso clube, e a LIC, que é a Associação de Merença de Cuidado e Carinho, convidam para o 14º concerto de Natal, Banda Marcial da Escola Senai Luiz Vargas, participação especial fila harmônica, Sesi Senai Limeira, com o regente Júnior Vilas Boas e Banda Radioativa de Limeira, neste dia 2 de dezembro de 2018, às 20 horas, ou seja, às 8 da noite, no nosso clube, Avenida Ana Carolina de Barros Levi, 325, na Vila Paraíso em Limeira. Será que eu falei que dia 2 de dezembro é sábado, por isso que a moça está falando isso? Pode ser que eu tenha falado, é uma bobagem dessa aqui, mas dia 2 de dezembro é domingo, né? Muito bem, dia 2 de dezembro a entrada é R$ 5,00, quem quiser dar R$ 5,00, dá R$ 5,00. Se você quiser pagar mais de R$ 5,00, pode pagar mais de R$ 5,00, não tem problema não, porque na verdade, o espírito deste evento aqui é o de conseguir uma arrecadação para a LIC, a Associação de Merença de Cuidado e Carinho que cuida de pessoas com câncer aqui na nossa cidade, não é? Então, ela precisa do nosso apoio à LIC e esse dinheiro vai ajudar bem no orçamento desse ano de 2018 e quiçá, quiçá para o orçamento de 2019 também. Então, é domingo, viu gente? É 2 de dezembro, às 8 da noite no nosso clube, este 14º Concerto de Natal. 14º Concerto de Natal, está todo mundo convidado, o ingresso, a entrada é de 5 reais, a partir de 5 reais. Quem tiver 5 reais só no bolso, entra lá com 5 reais. Quem tiver mais de 5 reais no bolso, 7,50, entra com 7,50, dá 7,50 lá. Quem tiver 10 reais, pimba, manda 10 reais lá. Quem quiser mandar 20, 30, 40, 50, fique à vontade. É uma questão de poder, né? Querer é poder. E aí, cada um, cada um, dentro da sua possibilidade. Domingo, 14º Concerto de Natal no nosso clube em prol da Alique, está todo mundo convidado. 10 horas e 55 minutos, já, já, eu vou falar de uma mensagem que... uma mensagem aqui que... como é que é? assim, eu vou falar já, já aqui sobre um problema. Eu não, quem vai falar é o Danilo. O Danilo foi lá atendendo uma ouvinte nossa, foi lá na Secap ver uma praça lá que está uma beleza a praça, está coisa linda. E eu estou recebendo aqui uma... uma mensagem aqui de um outro ouvinte sobre uma outra praça. Uma outra praça, viu? Que eu vou ver já, já, onde é que está essa mensagem aqui que eu recebi aqui, uma outra praça que o negócio também está feio lá, viu? Mas antes eu posso chamar o Danilo Janino aí com essa matéria dessa praça? Vou chamar então o Danilo Janino já, já, sobre essa praça da Secap que um ouvinte nosso pediu para a gente ir lá ver como é que estava a situação. A situação lá parece que está feia. Olha, a loja de fábrica da Dumont Colchões tem colchões para camas, box, camas de solteiro, camas de casal com preço de fábrica, viu? Lógico, é a loja de fábrica, gente. Se é a loja de fábrica, os colchões da loja de fábrica da Dumont Colchões estão com preço de fábrica para você aproveitar. Loja de fábrica da Dumont Colchões na rua Pascoal Marmo 1480 no Nova Itália na rotatória do Enxuto. E na loja de fábrica da Dumont Colchões não tem só colchões, não, viu? Tem todos os acessórios para o seu quarto de dormir se você quiser colocar uma poltrona, no seu quarto de dormir na loja de fábrica da Dumont Colchões. Tem poltronas com desconto, tem lençóis com desconto e parcelados em até seis vezes sem juros. Tem puffs, tem almofadas, tem enxovais, enxovais com preços imperdíveis. É a loja de fábrica da Dumont Colchões na rotatória do Enxuto, bem em frente ao Enxuto, vá lá, fale com a Isabela, ela vai te ajudar a escolher o melhor colchão para você voltar a ter noites de sono tranquilas, para você voltar a ter noites de sono reparadoras, ou então ligue no 34429659, 34429659, loja de fábrica da Dumont Colchões na rotatória do Enxuto, bem em frente ao Enxuto. A Voz do Povo, o programa de rádio mais antigo de Limeira. Muito bem, 10h58 das ruas de Limeira, Danilo Janine, trazendo informações para a gente, reclamação dos nossos ouvintes. Uma praça da Secap, segundo o nosso ouvinte que entrou em contato conosco pelo WhatsApp da Educadora, 992225124, uma praça lá da Secap está pedindo um carinho, sabe, por parte da Prefeitura, a praça está pedindo um carinho, uma atenção, um cuidado, né, e o Danilo Janine foi lá conferir esta reclamação. Falamos aqui da rua Cristiano Birger Sobrinho, no bairro do Secap, onde, como vocês podem ver, a praça apresenta problema, mato alto, mostra claramente que há muito tempo não é feita uma manutenção na praça. Vamos falar um pouquinho aqui com a dona Marinê, ela que é moradora aqui do bairro, que entrou em contato com a educadora para relatar o problema. Dona Marinê, fala um pouquinho para a gente, faz muito tempo que não limpam a praça, que o pessoal não vem aqui podar o mato alto, qual que está a coisa aqui? Ó, faz muito tempo, inclusive eu tenho o Maurício, né, no meu zap, já mandei várias vezes para ele, não tomam providência, já falei com o assessor do Butchon, o Fernando, também não toma providência, e aqui a gente tem criança, encostado também tem a casa, aqui tem uma moradora, ela tem um filho especial, eu já fui mordido duas vezes pelo escorpião, e eu não sei mais o que eu faço, por isso que eu liguei na educadora para tomar providência, porque ou a gente toma providência, ou então o que que nós vamos fazer? A gente tem que pedir o que? Para as pessoas que têm autoridade para vir fazer, porque assim não tem jeito, nós estamos aqui no final do ano, as crianças não têm nem condição de brincar aqui na praça, nem a gente pode ficar aqui, porque aqui aparece sapo, rato, escorpião, a vizinha que já perdeu o fogão dela com o rato que tem dentro da casa dela, então assim não tem condição, então eu quero que vocês tomem providência, tá bom? Faz tempo que o pessoal não vem aqui fazer manutenção, então dona Marinê, mais ou menos quanto tempo a senhora acha que não, a senhora sabe que não passam aqui, a prefeitura não limpa ou não poda ou mata o alto aqui? Olha, já faz mais de quatro meses, acho que vai fazer uns cinco, seis meses, mais ou menos, porque a gente fala o que a gente está vendo, quando eles vieram aqui, vieram por quê? Porque eu achei um escorpião na rua, levei lá na prefeitura, mostrei para o Puchão, no outro dia o Maurício veio, aí me deu o contato dele, aí o Maurício falou, assim que a senhora vem que o maço está grande, a senhora me avisa, eu avisei, a primeira vez ele veio e agora não vem mais, eu não sei o que está acontecendo, então por isso que eu liguei para a docadora para vocês tomarem providência, faz mais ou menos de cinco a seis meses já. Vamos ouvir um pouquinho agora a dona Iracy, que também é moradora aqui do bairro, e ela que está casa ao fundo com a janela, é a casa dela, ela fala que o mato alto tem atraído animais, insetos para a casa dela. Dona Iracy, fala um pouquinho para a gente, o que a senhora já encontrou aí dentro de casa? Primeiramente, bom dia, segundo, o que eu encontro dentro da minha casa, está cheio de rato, barata, cobra, escorpião, e eu tenho dois cachorros, meu cachorro já tem medo, dorme até em cima do sofá por causa de cobra, e outra, está muito grande, o mato, está enorme, está cobrindo a minha casa, eu sou da associação do conselho de morador, eu sou da associação, eu sou do conselho de saúde municipal, eu sou do conselho de saúde local, e eu falo, 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 e ninguém não faz nada, de primeiro limpava de dois em dois meses, agora já faz mais de seis meses que eles não limpam. A senhora tem um protocolo de pedido de manutenção da praça, a prefeitura não atendeu, de quando é o protocolo do Meração? O protocolo já tem cinco meses. Eles não vieram, então, a senhora tem o protocolo e não vieram? Não vieram, não vieram, de jeito nenhum, não vem, e eles falam assim, por que eles não tiram aquela propaganda que fala assim, limpa a sua casa, passe dez minutinhos, tire a tampa de garrafa, tira não sei o que, e a praça, e aqui a minha casa, como que está fazendo que está entrando cobra? Como que está fazendo que está entrando aquele, como é que, não é jacara não, é aquele outro bicho lá, é, lagarto, lagarto grandão, ele abre um bocão, bem grande, eu estou com medo disso aí, eu não sei mais nem o que fazer. Rapaz, isso aí é uma praça, isso aí que a gente viu, isso que a gente viu aí, que o Danilo Janine mostrou, que a Marinê falou aí, contou toda essa história, é a preocupação dela, né, e justa a preocupação, hein, Marinê, muito justa a sua preocupação com relação a doenças, possibilidade de doenças, com animais, insetos, e tudo mais, né, muito justa a sua, a sua preocupação, isso aí é uma praça, cara, é uma praça, olha o tamanho do negócio, dá uma olhada no tamanho do mato, isso não vê um serviço, uma manutenção, há quanto tempo? Não dá nem para a gente calcular, né, faz muito tempo, faz muito tempo, que o negócio está feio aí, e eu estou recebendo aqui fotos, de uma outra praça, dá uma olhadinha, Tiago, na minha pasta, eu acabei de baixar agora, eu acabei de baixar aí uma outra, fotos que eu recebi, de um pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui, essa praça, olha, o Tiago vai colocar imagens aí, de uma outra praça, Praça Antônio Pelegrini, Praça Antônio Pelegrini, Rua Itamar Prada, Jardim Santa Fé, atrás do supermercado, enxutou, esse é o endereço, dessa outra, essa praça aí, que o Tiago está colocando, está colocando as fotos aí, que foram mandadas para a gente, mandaram essas fotos aí, essa é uma outra, essa é a praça atrás do enxuto, Jardim Santa Fé, é outra praça, aquela lá é no Secap, aí a gente sai da Secap, vai para o outro lado da cidade, é outra praça, é essa daí que você está vendo, o mato como é que está também, não vê, não vê, a presença da prefeitura lá, faz tempo, faz muito tempo, que a prefeitura não aparece nessa praça, aí também, então veja as condições, destas duas praças, uma que o Danilo Janine foi conferir lá, a pedido da nossa ouvinte marinê, lá na Secap, aquela está um absurdo, essa aí nem está tanto, em relação a outra, em relação àquela que nós acabamos de ver agora, a da Secap, essa aí até que não está muito, aquela da Secap, está uma barbaridade, está terrível, olha que coisa horrorosa, como é que está o mato aí, gente, o mato tomou conta, negócio impressionante, e a outra está feia também, ah, senhor, como é que nós vamos fazer, não, Agnaldo Eletrônica, ah, Agnaldo Eletrônica conserta a sua TV, seu aparelho de som, a máquina de café que você gosta de ter ali perto de você, o micro-ondas, o monitor, o receiver, para você ouvir músicas, Agnaldo Eletrônica conserta o seu eletrodoméstico, o seu eletroeletrônico, e você pode até me dizer que qualquer um faz isso, e eu digo para você, se qualquer um faz, eu não sei, qualquer um até pode fazer, eu não sei, acontece que Agnaldo Eletrônica não é qualquer um, sabe por quê? Porque Agnaldo Eletrônica, para começo de conversa, o seu eletrodoméstico, o seu eletroeletrônico, só quem vai pôr a mão nele, quem vai avaliar, é um técnico treinado nas fábricas, em segundo lugar, se necessidade houver, de trocar alguma peça, na Agnaldo Eletrônica não tem paralelo, não tem xing-ling na Agnaldo Eletrônica, só se utiliza peças originais, está vendo como Agnaldo Eletrônica, não é qualquer um, de jeito nenhum, na Agnaldo Eletrônica o pagamento é facilitado, a retirada e a entrega é grátis, o orçamento é sem compromisso, leve lá, na rua Tiradentes 1075, é o endereço da Agnaldo Eletrônica, Tiradentes 1075, leve lá, o pessoal vai fazer um orçamento sem compromisso para você, e para falar com a Luciana ou com o Alexandre na Agnaldo Eletrônica, é só ligar no 3441-4311, para mandar um zap para a Luciana, para o Alexandre, lá na Agnaldo Eletrônica, 3441-4311, é isso mesmo, é que esse pessoal da Agnaldo Eletrônica, é assim mesmo, viu, eles são cheios de novidade, lá estão sempre inventando moda, o 3441-4311, é tanto o telefone fixo, como o WhatsApp, está vendo só, Agnaldo Eletrônica tem mais de 36 anos de experiência, e se tem mais de 36 anos de experiência, é porque tem muita competência, é ou não é? É ou não é? É sim. Quem está mandando uma mensagem aqui, Márcio Bodivan, sobre o seu comentário a respeito da dona prefeitura, só relembro uma frase do senhor prefeito, vamos fazer um governo transparente, olha, de transparente não vejo nada, está bem embaçado, será que a tarata está perguntando o Márcio aqui? Também não é a tarata não, viu Márcio, é realmente um problema sério, uma dificuldade, eu entendo, eu sou capaz de compreender, eu não tenho dificuldade, há governantes, há políticos, há ocupantes de cargo público, que têm dificuldade em lidar com uma imprensa, uma postura mais crítica, não é? Eu entendo isso, eu sou capaz de compreender, não tem problema nenhum, quando a gente adota uma postura mais crítica, evidentemente que a gente vai encontrar quem não nos compreenda, quem não nos entenda, a gente vai encontrar aquele que de repente manifesta o seu desagrado, fica descontente, desconfortável, para usar uma palavra que foi utilizada aqui, em relação ao nosso trabalho, as críticas nos deixaram desconfortáveis, mas a gente está aqui para isso, para criar um certo desconforto mesmo, não é mesmo? Muito bem, 11 horas e 9 minutinhos agora, 11 e 9, rapaz, eu vou agora, sabe para onde? Eu vou agora para a capital paulista, certo? É, eu vou para a capital de São Paulo, para a capital de todos os paulistas, porque eu vou falar agora com o secretário estadual da cultura, que é o Romildo Campello, o Romildo Campello já participou aqui do nosso A Voz do Povo anteriormente, em outras oportunidades, já falou conosco aqui no A Voz do Povo sobre, eu acho que a última vez que a gente falou com o Romildo, foi sobre a virada cultural paulista, alguma coisa assim, hoje nós vamos falar com o Romildo Campello, secretário, repito, estadual da cultura, de dois lançamentos na área da cultura, do estado de São Paulo, um aplicativo chamado Sistema Estadual da Cultura, e outro uma nota fiscal paulista para a cultura. Romildo, bom dia, como vai você? Bom dia, Ivan, bom dia a todos os ouvintes da Educadora, todos de Limeira e região. Está tudo certinho? Tudo certinho, tudo bem. Então, está bom. Romildo, fala para a gente, são dois lançamentos que a Secretaria Estadual da Cultura está promovendo, um deles, esse aplicativo, o nome do aplicativo é esse mesmo? Sistema Estadual da Cultura? É esse mesmo, é o aplicativo que nós desenvolvemos dentro da Secretaria da Cultura, para servir como a grande agenda cultural do estado de São Paulo, para que as pessoas tenham na palma da mão, a informação do que acontece de cultura no estado de São Paulo, não só dentro do âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, né? Todos os nossos eventos já estão sendo cadastrados nessa agenda, mas nós deixamos também a possibilidade de que as prefeituras possam cadastrar e os produtores independentes, os artistas, os produtores de modo geral, cadastrar também nesse aplicativo, para que ele sirva como um ponto de convergência, a grande agenda cultural do estado de São Paulo. E um aplicativo que já está pronto, Ivan, já tem a versão Android disponível para o download gratuito lá no Google Play. Quer dizer que eu vou lá na lojinha do meu celular, procuro o Sistema Estadual da Cultura, vou encontrar esse aplicativo, é só baixar. Exatamente, é só baixar e usar. A versão para a Apple, para a iOS, já está pronta, só falta agora a Apple liberar, que ela fique disponível na lojinha da Apple, que é a Apple Store, que aí é um procedimento interno deles, mas o do Android já está liberado. Agora, você falou que qualquer artista, qualquer grupo cultural, qualquer grupo artístico pode se cadastrar. Como é que é esse cadastramento? O grupo artista entra em contato com a Secretaria da Cultura? É assim? É pelos próprios sites da Secretaria de Estado da Cultura. Tem um ícone que é o... Lá no nosso site, que é São Paulo Estado da Cultura, e que os produtores, as prefeituras, podem cadastrar tanto os equipamentos, por exemplo, as bibliotecas da cidade, os teatros, museus, como os artistas também. Então, obviamente, o grupo tem um galpão que tem o espaço do teatro, ou vai se apresentar no teatro da cidade, ou o artesão que vai fazer uma exposição, ele tem também essa possibilidade de cadastrar no sistema, e todos nós teremos acesso a essa informação pelo aplicativo. Rapaz, esse aplicativo vai ter um milhão de informações. Como é que a gente navega por ele? Como é que a gente se informa por ele? Isso ficou muito fácil de usar. Você seleciona o que você... Por exemplo, você filtra o que você quer saber. Por exemplo, eu tenho mais interesse em música ou em teatro, ou em exposição. Você pode selecionar o que você quer saber, o que você não quer, você tira. E você pesquisa, por exemplo, olha, no final de semana, o que vai acontecer? Então, ele ficou um aplicativo fácil de usar, e terá muita informação disponível. E sai agora uma nova versão, da gente definir, por exemplo, eu quero saber só em Limeira o que vai acontecer. Entendeu? Ou vai ter essa possibilidade de filtrar por região, ou por cidade. É, e não, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Essa era a minha próxima pergunta. Você até se antecipou a ela. Se eu poderia, por exemplo, filtrar por região. Quero saber o que vai acontecer. Nesse final de semana, né? Dias 1 e 2, nesse final de semana, aqui na nossa região. Isso. Essa versão está, a primeira versão, não tem, tem só a busca por valor. Essa segunda versão, com, por exemplo, Limeira, eu quero até, sei lá, 20 quilômetros do centro de Limeira, eu quero saber o que vai acontecer. Ou 5 ou 30, a distância que eu quiser. Sai logo nos próximos dias, essa nova versão, com o que chama de geolocalização. Que é saber, a partir desse raio, o que vai estar disponível. Mas é exatamente esse o caminho que nós estamos, para que as pessoas tenham essa informação na mão. E principalmente, Ivan, para que as pessoas... Tem muita oferta de produção cultural, tem muito espetáculo bom, gratuito, e as pessoas não sabem. E, a partir desse celular, desse aplicativo de celular, você vai poder saber o que acontece, o que vai acontecer, né? Na cidade, na região, e poder participar. Ô, Romildo, apenas eventos, você falou de gratuito aí, vão constar apenas eventos gratuitos, ou eventos que cobram ingresso também? Não, eventos que cobram ingresso também, tá? Pode cadastrar. O que eu estou destacando é que ele tem uma opção para saber o que tem de evento gratuito. E aí, depois, os que são eventos pagos também fazem parte, podem ser cadastrados, não tem problema nenhum. Tá. E aí, como é que funciona isso? Cada secretaria municipal de cultura, cada prefeitura, é que vai cadastrar os seus... os equipamentos, como você falou, não só os equipamentos, mas os espetáculos também, os eventos. O sistema permite, assim, porque existem, no nosso caso, da Secretaria de Estado, nós promovemos eventos culturais, através das nossas organizações sociais, das nossas ações. Então, nós vamos cadastrar, que tem uma apresentação da OZESP tal dia, do São Paulo Companhia de Dança, numa outra data, e por aí vai. No caso das prefeituras, a prefeitura também pode colocar a agenda cultural da cidade, das ações que a prefeitura promove. E os produtores independentes também. Então, se tem um grupo, por exemplo, tem um grupo de teatro em Limeira, que tem um espaço, um galpão, um teatro próprio, e não vinculado à prefeitura, ele também pode colocar. Se tem um cantor da cidade, um artista plástico, esse cantor, esse artista, também pode cadastrar, se colocar lá, olha, vou fazer uma exposição, tal dia, em tal lugar, vou vendendo meus quadros, ou num show do cantor da cidade. Esses artistas também têm a possibilidade de cadastrar a sua produção cultural nesse sistema, e as pessoas têm acesso pelo aplicativo. Legal. Romildo, o sistema Nota Fiscal Paulista, eu já conheço, aquele do governo do Estado, que te dá o retorno de uma parcela dos impostos que são recolhidos nas suas relações de consumo. Muito bem. Agora, que novidade é essa da Nota Fiscal Paulista para a cultura? Ivan, exatamente, o mesmo sistema da Nota Fiscal Paulista, que dá esse retorno que você muito bem colocou, para entidades sociais, por exemplo, passa agora a poder ser feito para entidades culturais sem fins lucrativos. Nós conseguimos regulamentar, junto à Secretaria da Fazenda, para que as entidades de cultura, que são sem fins lucrativos, possam também fazer parte desta política da Nota Fiscal Paulista. Então, esse benefício vai poder ser estendido agora, já pode desde novembro, está funcionando desde o mês de novembro, que nós estamos terminando, para as entidades culturais. Então, é uma novidade, a regulamentação estava prevista em lei, desde 2006, que é a Lei da Nota Fiscal Paulista, mas só agora, que foi que nós conseguimos, nós fizemos o esforço, meio que o secretário Luiz Cláudio da Fazenda, para que tivesse aí a regulamentação e a possibilidade das entidades culturais participarem da Nota Fiscal Paulista. Como é que é isso? Na compra de um livro, por exemplo? Na compra de qualquer produto, são duas etapas, a etapa da entidade cultural, ela precisa ser habilitada pela Secretaria de Estado da Cultura, ela vai ter que mandar para nós seu CNPJ, seu estatuto, e comprovação de que ela tem atividade cultural, de qualquer área, literatura, música, dança, coral, criança, terceira idade, não importa. Sendo uma entidade que tem ação cultural, sem fins lucrativos, ele passa a ficar habilitado. Entendi. Do nosso lado, Ivan, o consumidor, ele precisa, qualquer compra que o consumidor faça e peça a nota fiscal, supermercado, farmácia, pôs de gasolina, qualquer coisa, é pedir a nota fiscal sem o CPF, depois encaminhar a nota fiscal para essa entidade. Entendi. Eu posso participar do Nota Fiscal Paulista recuperando, eu recuperando, para mim mesmo, o parte do imposto que eu recolhi, eu posso participar doando essa parte do imposto que eu recolhi para uma entidade assistencial e agora para uma entidade cultural, é isso? Exatamente, perfeitamente, exatamente isso. O que não era possível, a entidade cultural não tinha essa possibilidade e agora tem. Legal. Muito bom. Romildo, obrigado. Obrigado, obrigado como sempre, você é muito gentil, sempre muito bom falar com você e com a rádio. grande abraço. Outro para você, esse é o Romildo Campelo, secretário estadual da Cultura, que falou com a gente aqui sobre essas novidades. O aplicativo, esse é bacana, hein? Esse negócio do aplicativo é legal mesmo para a turma que gosta de saber, gosta de shows, espetáculos, exposições, né? Que são realizados na nossa cidade, na nossa região, no estado de São Paulo. Como um todo, o aplicativo vai ajudar muito para você saber, de repente você sai da sua cidade ou você está na sua cidade, quer saber o que está acontecendo naquele fim de semana ou vai acontecer, né? E o aplicativo vai ajudar bastante. E agora, essa coisa, novidade aí da nossa fiscal paulista para a cultura também. O 11h19, agora 11h19min. Ah, sim, tem uma mensagem de áudio aqui que alguém está mandando para a gente. Tem uma amiga nossa que está mandando, uma amiga ouvinte que está mandando uma mensagem de áudio aqui para a gente. É a Ana Lúcia. Vamos no WhatsApp da educadora. Deixa eu mandar para o ar essa mensagem aqui. Vamos ver o que a Ana está falando aqui. A do Ouro Verde que fica de frente aos prédios aqui no Ouro Verde, você não vê mais os bancos. O mato está tão grande que você não vê mais os bancos. Ah, ela está falando de uma praça. Agora entendi aqui. A Ana Lúcia está falando de uma praça. A Praça do Ouro Verde. O mato está tão grande e está dizendo ela que você já não vê mais os bancos. Pelo jeito, o mato é mato. nesta cidade de Limeira, nestes tempos que nós estamos vivendo. Opa, está chegando um novo patrocinador aqui no nosso programa. Que bacana. Seja bem-vindo a Destaque. Destaque Pisos e Revestimentos. Vai participar do nosso, a partir de agora, do nosso A Voz do Povo. Um grande abraço a todos lá da Destaque. Sucesso para todos nós. A Destaque Pisos e Revestimentos. A Destaque Pisos e Revestimentos trabalha com porcelanatos, com pisos cerâmicos e, lógico, com revestimentos também. Não é mesmo? A Destaque, Destaque Pisos e Revestimentos, ela, além de tudo isso, ela tem também acessórios. Por exemplo, torneiras, bacias acopladas, vasos sanitários, pastilhas, tudo para o seu acabamento. Viu? E a Destaque, Destaque Pisos e Revestimentos, está com uma super promoção. preste atenção aí. Fim de ano, a gente sabe, final de ano, é ano de fazer aquela reforminha, uma reforminha aqui na casa da gente, uma reforminha ali. Então, nessa hora, preste atenção nessa promoção da Destaque Pisos e Revestimentos. Porcelanatos, preste atenção, se não é uma super promoção. Porcelanatos, a partir de R$ 29,99. E pisos, pisos, a partir de R$ 9,90. Centavinhos. Onde? Na Destaque, Destaque Pisos e Revestimentos. Onde é que fica a Destaque Pisos e Revestimentos? Ali na Antônio Meto. Na Antônio Meto, na Vila Cláudia. Viu? Facinho, facinho, facílimo o acesso. Avenida Antônio Meto, 1190, na Vila Cláudia. Dá uma ligadinha lá para o pessoal da Destaque. Dá? 21, 14, 37, 90. 21, 14, 37, 90. O telefone da Destaque, pisos e revestimentos, para você mandar um zap lá para o povo da Destaque. É muito fácil. É o 97419-5976. 97419-5976. A Destaque também está na internet. Está no Face. Viu? Então, você pode ir na página do Face. Você pode dar uma boa olhada nos produtos que a Destaque tem para oferecer para você. Viu? A página do Face, do Facebook da Destaque, é Destaque Pisos e Revestimentos. Tudo junto. Destaque Pisos e Revestimentos. É D-E-S-T-A-K. O Destaque é com K, viu? D-E-S-T-A-K. Destaque Pisos e Revestimentos. Entra na página, entra lá no Facebook, Destaque Pisos e Revestimentos. Você dá uma olhadinha no que a Destaque tem para oferecer para você. Viu? Pedrinho, por que você não convida seus primos para virem aqui em casa nesta semana? Dei uma passadinha na ava e aproveitei para comprar aquela piscina maravilhosa. Piscina 5.100 litros Masterbit por apenas 10 vezes de R$ 29,99. Cadeira fixa alta mora, só R$ 39,99. Toda loja em 10 vezes sem entradas e sem juros. Promoção pula-pula. Clientes cartão Havan, primeiro pagamento só para janeiro. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana inaugura a loja Havan de número 119 em Campina e São Paulo. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido. Profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Doutor Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Educadora! A Auto Sueco São Paulo agora é um revendedor oficial Bridgestone. Com essa parceria de peso, agora você encontra pneus Bridgestone e Firestone em qualquer concessionária Auto Sueco no estado de São Paulo. É a união da Bridgestone a maior fabricante de pneus do mundo com a Volvo e a Auto Sueco São Paulo. Para que você tenha o máximo em performance, qualidade e segurança à sua disposição, vá até a concessionária Auto Sueco São Paulo mais próxima. Rodovia Anhanguera, SP 330, quilômetro 137, sentido capital. 19, 21, 14, 9, 3, 9, 3. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos seis anos. Se cada limeirense parar de lavar a calçada de sua casa toda semana, podemos economizar mais de um bilhão de litros de água no ano, o suficiente para abastecer a cidade inteira por um mês. Sim, lavar a calçada com mangueira, mesmo que só uma vez na semana, equivale ao consumo mensal de água da cidade inteira. Não vacile, reutilize, reaproveite, economize. Aquele um minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Muito mais que rádio, educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. 0800-177-227. Verão é tudo de um. Sol, amigos, curtição, música, diversão. Todo mundo junto, conectado, em todo lugar. Mas no trânsito não dá. Celular é a sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, aperte o cinto, vai na moral. Sem álcool, sem pressa, sem rede social. Seja consciente. Você tem muitos verões pela frente. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Verão é tudo de um. Fique off no trânsito. Foca na vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Educadora! Atender rigorosamente as legislações de saúde e segurança do trabalho não é tarefa fácil. Com expertise de mercado, o Sol, Saúde Ocupacional Unimed, oferece todo o suporte necessário, por meio de profissionais especializados, estrutura completa e a maior rede credenciada em todo o território nacional. Com o Sol, empresas têm facilidade, agilidade e apoio para gerir processos e demandas do E-Social. Já seus colaboradores têm a comodidade e o cuidado que a Unimed oferece com agendamentos online em localizações únicas, sem a necessidade de guias e autorizações. É a Unimed cuidando dos funcionários para você focar na sua empresa com excelente custo-benefício. Contrate agora e saiba mais pelo telefone. 3404-8046. 3404-8046. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Natal começa com uma casa nova. Então, vai no app da Casas Bahia, compra um sofá, troca a TV, a gente manda entregar, sai do depósito, pega a estrada, está na sua porta e... É casa nova todo dia. Aproveite o décimo terceiro e prepare sua casa. Tem de tudo. Tem Motorola One, tela de 5.7 por apenas R$ 59,90 mensais. Só R$ 59,90 mensais. Está muito barato. Compra na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia. O Natal é todo dia. De norte a sul. De leste a oeste. Do Oi a Poc e ao Juiz. Eu tô ligado na educadora. Muito mais que rádio. A voz do povo. Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 28 minutinhos. 11 horas e 28. Eu tenho uma mensagem de áudio aqui que a Kelly nos mandou. E é sobre aquele negócio do remédio que a nossa ouvinte está precisando, não está encontrando, não sei o quê. Ela tem uma informação aqui que pode ser útil, viu? Eu vou colocar no ar aqui a mensagem de áudio da Kelly. Oi Ivan, bom dia. Tudo bem? Oi Ivan, eu estava ouvindo você falar a respeito do medicamento do Venaflon, que a moça não está encontrando na rede pública, né? Meu marido toma esse medicamento e vai tomar para o resto da vida. Porque ele teve trombose há uns 10 anos atrás na perna e ficou com, assim, a médica receitou, eu também comprava. Aí a mulher do meu sogro descobriu, falou para mim, pede a receita com a médica dele, né? Que ele é um navascular. E ali, eu não sei como chama, Ivan, aquela farmácia. Mas é onde era no centro ali, é onde agora é o hospital da criança. Fica, tem uma farmacinha, uma porta, assim, de vidro, assim. Farmácia, acho que popular. Que chama, não sei. Eu pego esse medicamento lá, Ivan, tá? Eu pego 60 comprimidos por mês. Quer dizer, eu gastava, em média, 120 reais. É um dinheiro que eu economizo, né? Então, fala para ela se informar. Tá, Ivan? Um bom dia. Tudo de bom. Tchau. Bom dia, bom dia. Obrigado, Kelly. Se o médico receitou, se a médica receitou, receitado está, né? Muito bem. Essa farmácia que a Kelly estava tentando explicar aí qual é, é a farmácia municipal. A farmácia da prefeitura. Que fica ali no... No hospital da criança. Fica ali no mesmo prédio, né? Então, para essa nossa amiga ouvinte, fica esse recadinho. Dá uma passadinha lá, vê se encontra esse medicamento lá, se ele está disponível na rede pública. A informação que eu tenho aqui de uma nota técnica é que não estava mais, que teria sido retirada da lista. Mas vai que na farmácia da prefeitura tem lá, né? Não custa dar uma passadinha, dar uma verificada, né? A nossa ouvinte, tem uma outra ouvinte aqui que mandou uma mensagem para a gente, a Paula. Ela disse que no Parque Pompeu, o pessoal que corta o mato foi lá no início da semana, foram numa... Lá tem uma praça bacana que o pessoal vive pedindo para cortar lá, porque o mato cresce lá, que é uma beleza, viu? Ela está dizendo aqui que fizeram o serviço pela metade. Cortaram de um lado, deixaram do outro. E não retiraram. O mato que cortava está uma bagunça, mato cortado, jogado na rua, com vento, espalhando para todo lado. O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo, gente? Em geral, é praça cheia de mato. Quando vai fazer o serviço, faz de qualquer jeito. O que está acontecendo, hein? Alguém pode explicar o que está acontecendo aqui em Nimeira? 11 horas e 31 minutinhos. Ah, sim, tem uma amiga ouvinte aqui que perguntou. Ela pediu para eu divulgar novamente. Hoje pela manhã eu falei, o Estado está com um concurso em aberto e vai abrir mais vagas. Ela está pedindo sobre vagas de auxiliar administrativo para a escola. Se eu poderia falar novamente, claro que eu posso. Vou trazer essa informação aqui. A Secretaria de Estado da Educação está com inscrições abertas em um concurso público com 167 vagas de oficial administrativo. Secretaria de Estado, Secretaria Estadual de Educação, inscrições abertas em concurso público com 167 vagas de oficial administrativo. Na segunda-feira, próxima agora, serão abertas as inscrições para mais 372 postos de supervisor de ensino, que vai dar um total de 539 cargos no governo do Estado ou vagas para concurso nesse concurso do governo do Estado. A seleção para contratar oficial administrativo exige ensino médio. Do total, 163 vagas são por ampla concorrência e 4 para deficientes, para as cotas de deficientes. A taxa de participação é de R$ 37,00. Os interessados nos concursos devem acessar o site da VUNESP. V-U-N-E-S-P. VUNESP é www.vunesp.com.br para você se inscrever. www.vunesp.com.br Olha, você quer sair do aluguel? Você quer construir a sua casa própria? Claro que você quer. Quem é que não quer sair do aluguel? Quem é que não quer construir a sua casa própria? Para quem quer construir, para quem quer sair do aluguel? Jardim dos Jequitibás, viu? Tem lotes de 200 metros quadrados prontos para você construir a praticamente 5 minutos do centro, com uma pequena entrada e parcelas em financiamento próprio com a incorporadora em até 180 meses e, o melhor de tudo, sem comprovação de renda, viu? Jardim dos Jequitibás, para quem quer sair do aluguel, para quem quer construir a casa própria. Dinâmica Negócios Imobiliários tem mais informações para você sobre o Jardim dos Jequitibás, viu? Ali na Rua Santa Josefa, 346, na Vila São João. O telefone da Dinâmica Negócios Imobiliários, Dinâmica Negócios Imobiliários, 3495-1555. 3495-1555. Dinâmica Negócios Imobiliários. A Voz do Povo, o programa de rádio mais antigo de Limeira. Eu vou pedir para o pessoal da Vila Queiroz, o pessoal da Vila Queiroz, o pessoal das imediações aí da Vila Queiroz, para o pessoal ficar esperto aí, escapou ontem, por volta das duas horas da tarde, ali na Praça Capitão, sabe a Praça Capitão Costa, na Vila Queiroz, onde é? Praça Capitão Costa é aquela praça onde tem a caixa d'água, ali na Vila Queiroz, em frente à escola, Maria Tereza, é ali na Vila Queiroz, viu? Escapou um cachorro ontem lá, que atende pelo nome de Lico. O Lico é de cor caramelo, ele tem porte médio, ele tem mais ou menos uns nove meses de idade, portanto é relativamente novo o Lico, né? Um cachorro relativamente novo. Ele escapou ontem da Praça Capitão Costa da Vila Queiroz, caramelo, porte médio, atende pelo nome de Lico. Esse cachorro é de uma pessoa muito conhecida lá da Vila Queiroz, que a gente vira e mexe, a gente fala dela aqui, a Dona Francisca. Hoje eu tive o prazer de revê-la, ela esteve aqui na rádio hoje, pude cumprimentar a Dona Francisca, porque eu fui o vizinho da Dona Francisca, quando eu cheguei em Limeira, lá atrás, lá para os idos de 1979, quando eu cheguei para cá, eu morei ali na Praça Capitão Costa. É, morava ali na Praça Capitão Costa, não saía dali, né? Aquele pedaço ali bacana, foi vizinho da Dona Francisca, a Dona Chica, é a Chica Benzedeira, muito conhecida como Chica Benzedeira, Dona Francisca. Tive o prazer de vê-la hoje. Então, esse cachorro é da Dona Chica Benzedeira, da Dona Francisca, é da Vila Queiroz. Se alguém, o pessoal da Vila Queiroz, dá uma olhadinha, encontrar esse cachorro, dá uma ligadinha para ela, ó. 3444-0830, é o telefone. 3444-0830. Vamos dar uma ajudadinha aí, a encontrar o pessoal da Vila Queiroz. O pessoal bacana da Vila Queiroz, é uma gente boa, uma gente solidária para chuchu. O pessoal vai ajudar, é a Dona Francisca. A Chica Benzedeira, aí da Vila Queiroz, é encontrar o cachorrinho dela. Coitada, chorou. Está chorosa, está chorando, né, por causa do cachorrinho. Vamos ajudar a Dona Francisca a encontrar o cachorro dela aí, viu? Viver com tranquilidade e poder contar com serviço de saúde e de qualidade, é o que você precisa para viver bem. É o que todos nós precisamos para viver bem, não é mesmo? O Frei Galvão é o único hospital da região com infraestrutura completa. O Frei Galvão tem equipamentos com tecnologia de ponta. O Frei Galvão tem atendimento 24 horas, viu? De todas as especialidades, tanto em casos de urgência como de emergência. O Frei Galvão possui cinco UTIs. O Frei Galvão tem laboratório próprio e o Frei Galvão é referência em gestação de alto risco, além de o Frei Galvão ser o único hospital da região apto à captação de órgãos. Por isso, por isso que o Frei Galvão é um grande hospital, viu? E o que é que você está esperando para você também adquirir o seu plano do Frei Galvão? Ligue agora no 3404-4308. Ligue já! 3404-4308. E vem para o Frei! Vem, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem, vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Natal começa com uma casa nova. Então, vai no app da Casas Bahia, compra um sofá, troca a TV, a gente...